Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu quero falar com você sobre organização participativa essa é uma das ferramentas que eu mais utilizo nos meus atendimentos é uma ferramenta do elenco de ferramentas da qualidade ela está lá junto com muitas das técnicas japonesas como o 5S, como o PDCA, o Justing Time e é uma ferramenta que se complementa muito bem com todas essas em situações de atendimento de consultoria a organização participativa se baseia basicamente na participação das pessoas que estão mais diretamente envolvidas com as ações ali dentro da organização e ela é extremamente efetiva porque uma das coisas que eu já observei que está aí na vasta literatura, muita gente fala sobre isso é que as pessoas conseguem se engajar muito mais em atividades com as quais elas têm afinidade, elas terão algum tipo de colaboração elas conseguem implementar muito melhor ações que elas sugeriram fossem implementadas primeiro, obtém as melhores sugestões de melhorias porque quem mais sabe os problemas que estão se passando ali dentro da empresa são as pessoas que estão mais diretamente envolvidas com aqueles problemas então é quase certo que você vai ter, numa situação de atendimento se você for usar a organização participativa você vai ter pessoas extremamente envolvidas com o processo de solucionar porque são aquelas que são mais afetadas pelo problema que a gente quer tratar então o que elas querem é, em primeira mão, é claro, eliminar aquela dificuldade eliminar aquele problema, eliminar aquilo que torna mais difícil o trabalho dela então a organização participativa é uma ferramenta extraordinária e muito simples de ser implementada porque basicamente você precisa formar conselhos para cada uma das áreas um conselho de área comercial, um conselho de área financeira um conselho de área administrativa, um conselho de área de produção e cada um desses conselhos tem um líder e esse líder discute com a sua equipe em reuniões periódicas semanalmente os problemas que afetam aquele setor e dão sugestões de melhoria para aqueles problemas e cada um desses líderes se reúne uma vez por semana com a direção da empresa ou com a pessoa que tem poder de decisão para implementar essas ações e as discussões deixam de se concentrar só na diretoria ou deixam de ser apenas motivo de bate-papo lá na base da pirâmide na base da organização e passa a se tornar uma discussão coletiva em que a solução do problema passa a ser o foco e não o problema em si quando a organização se foca no problema ela não consegue resolver nada quando você traz as pessoas para discutir soluções é quase certo que primeiro você vai produzir muitas soluções e segundo, claro, vai criar as condições de engajamento e de envolvimento das pessoas para que essas soluções sejam implementadas então a organização participativa é uma ferramenta extraordinária está no meu curso de formação de consultores empresariais então se você não conhece o meu curso de formação de consultores e tem interesse em se tornar consultor empresarial eu te recomendo conhecer o Seja Consultor Agora é o meu treinamento de formação de consultores aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento e você vai ficar sabendo através de um passo a passo bem simples tudo o que precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial por hoje era isso muito obrigado por me assistir e até a próxima